Vem aqui, vamos conversar Você tem que me dizer o que está acontecendo Fala a verdade, se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim, completamente distante de mim Não, não vou pedir pra você não ir embora Não vou impedir, pode até partir agora Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar Sei que vou sofrer, mas como o tempo duro vai passar Vem aqui, vamos conversar Você pode até dizer que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver no teu olhar que estou ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não, não vou pedir pra você não ir embora Não vou impedir, pode até partir agora Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar Sei que vou sofrer, mas como o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas com o tempo tudo vai passar Vem aqui Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostre uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Eu tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostre uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Acreditei demais no seu amor Isso não passou De uma ilusão Te dei meu mundo Te dei meu amor Você de mim zombou E me disse não Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tem um jeito E uma saída Pra curar o tésio Desta paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada Que lembra você E que fere ainda mais Meu coração Chega de quebrar a cara E brigar com o mundo Sonhei muito alto E acabei no fundo Só levei porrada Com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência sua O tempo não para E a vida continua Vou seguir agora O meu coração Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tem um jeito E uma saída Pra curar o tésio Desta paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada Que lembra você E que fere ainda mais Meu coração Chega de quebrar a cara E brigar com o mundo Sonhei muito alto Sonhei muito alto E acabei no fundo Só levei porrada Com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência sua O tempo não para E a vida continua Vou seguir agora O meu coração Vou seguir agora O meu coração Ferido de amor É assim que estou Feito um cão Feito um cão Sem dono Tentando entender A razão E o porquê Desse abandono Eu durmo Eu durmo na rua Converso com a lua E falo de você Tenha dó de mim Não me faz assim Preciso te ver Tenha dó de mim Não me faz assim Preciso te ver Preciso te ver Chorado demais É assim que estou Bebendo demais Pelo teu amor Chorado demais E eu só penso nela Se fico de fogo E durmo na rua A culpa dela A culpa dela A culpa dela Tentando Tentando entender Se fico de fogo E durmo na rua A culpa dela Se fico de fogo Se fico de fogo E durmo na rua A culpa dela Faz uma semana Faz uma semana Que não me procura O que que há com você Será que não sente mais nada Já é madrugada E estou a sofrer Você deita e pega no sono Nesse abandono Eu tento dormir Toda noite é a mesma coisa Você vira pro canto E se esquece de mim Se não sente prazer Então pra que viver Tentando disfarçar Será que tem segredo Sempre apaga as mensagens Do celular Se você não gosta mais Dos meus beijos Não minta pra mim É melhor a verdade Chega de ser atriz Chega de fingir Faz uma semana Que não me procura O que que há com você Será que não sente mais nada Já é madrugada Estou a sofrer Você deita e pega no sono Nesse abandono Eu tento dormir Toda noite é a mesma coisa Você vira pro canto E se esquece de mim E se esquece de mim Se não sente prazer Chega de fingir Se não sente prazer Então pra que viver Então pra que viver Tentando disfarçar Será que tem segredo Sempre apaga as mensagens Do celular Se você não gosta mais Se você não gosta mais Dos meus beijos Não minta pra mim É melhor a verdade Chega de ser atriz Chega de fingir É melhor a verdade Chega de ser atriz Chega de fingir Ei, você aí E acha que sabe de tudo E faz e desfaz E não satisfaz A desigualdade do mundo Ei, você aí Irmão Levanta-te deste chão Não deixe o espinho Destruir a flor Não deixe o amor Se tornar em dor E nas entranhas Deste ego Há de existir Um lugar tão sereno Enxergar com os olhos De um cego É pedir pra engolir O seu próprio veneno Aqui se faz Aqui se paga Pode esperar a conta E neste faz de conta A conta vai chegar Se é que vai Se é que vai Se é que vai Aqui se faz Aqui se paga Há um passo do abismo O próprio egoísmo Não lhes deixa enxergar Pode esperar a conta E neste faz de conta A conta vai estourar E nas entranhas Deste ego Há de existir Um lugar tão sereno Enxergar com os olhos De um cego É pedir pra engolir O seu próprio veneno Aqui se faz Aqui se paga Pode esperar a conta E neste faz de conta A conta vai chegar Se é que vai Se é que vai Aqui se faz Aqui se paga Há um passo do abismo O próprio egoísmo Não lhes deixa enxergar Pode esperar a conta E neste faz de conta A conta vai estourar A conta vai estourar A conta vai estourar Não beije esse cara em minha frente Eu fico louco, cego De ciúme Que tipo de amor Que você sente Promete ser fiel E não assume Até quando eu vou ter Que se aceitar assim Hoje está com ele E amanhã corre pra mim Amor Tipo ioiu Que fica nesse vai e vem Qualquer hora Quebra a cara E fica sem ninguém Pior é que eu te amo E não consigo te deixar Seu mel tem um veneno Mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo E é paixão que não tem fim Difícil com você Sem você Pior pra mim Pior é que eu te amo E não consigo te deixar Seu mel tem um veneno Mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo E é paixão que não tem fim Difícil com você Sem você Pior pra mim Por isso que te aceito Mesmo assim Não beijem esse cara Em minha frente Eu fico louco Cego de ciúme Que tipo de amor Que você sente Promete ser fiel E não assume Até quando eu vou ter Que se aceitar assim Hoje está com ele E amanhã Corre pra mim Amor Tipo ioiu Que fica nesse vai e vem Qualquer hora Quebra a cara E fica sem ninguém Pior é que eu te amo E não consigo te deixar Seu mel tem um veneno Mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo E é paixão que não tem fim Difícil com você Sem você Pior pra mim Pior é que eu te amo E não consigo te deixar Seu mel tem um veneno Mas eu gosto de provar Pior é que eu te amo E é paixão que não tem fim Difícil com você Sem você Pior pra mim Por isso que te aceito Mesmo assim Por isso que te aceito Mesmo assim Por isso que te aceito Mesmo assim Este amor Eu bebo, eu choro Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Depois que ela me deixou A falta desse amor A falta desse amor está me enlouquecendo Tô levando uma vida de cão Já sequei garrafão Dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar E ela insiste em falar Que já não me quer mais Enquanto isso vou me vendo assim Traga outra pra mim Solidão não dá paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Depois que ela me deixou A falta desse amor está me enlouquecendo Tô levando uma vida de cão Já sequei garrafão Dia e noite bebendo Já liguei, já pedi pra voltar E ela insiste em falar Que já não me quer mais Enquanto isso vou me vendo assim Traga outra pra mim Solidão não dá paz Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Eu bebo, eu choro Eu tô assim feito um bebê querendo colo Eu bebo, reclamo Eu tô assim sem a pessoa que eu amo Fiz de tudo pra ser o seu homem Não deu Quem mais nesse mundo usou seu nome Fui eu Parecia a mulher dos meus sonhos Não foi Eu confesso que mais uma vez Nessa vida eu vacilei Se tratando de vida a dois Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida é mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Não consigo esquecer os momentos Tão lindos Esse amor aos poucos com o tempo Foi sumindo Mergulhei de uma vez sem pensar No seu mundo Eu confesso que mais uma vez Nessa vida eu vacilei Se tratando de vida a dois 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 O meu mundo é cheio de ilusão Meu Deus Quero saber por que eu sofro tanto Só tenho alegria na hora que canto E já não consigo conter a paixão Meu Deus Essa vida é mesmo cheia de aventuras Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Já passei momentos de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Me fale um pouco de você Eu vim aqui Quero saber Se o seu coração Tá livre pra amar Se aquele cara chato Não vai incomodar Pra gente viver Me fale um pouco de você Não precisa me esconder Se o seu passado já ficou pra trás Vamos viver o presente Reencontrar a paz Só depende de você E eu Tô aqui tão sozinho Tão desimpedido Também me libertei De um amor bandido Um amor bandido E se você quiser Amanhã a gente casa De papel passado O que eu mais quero É ficar do teu lado Oh 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 Por toda a vida Me fale um pouco de você Me fale um pouco de você Ficou pra trás Ficou pra trás Vamos viver o presente E reencontrar a paz Só depende de você Só depende de você Só depende de você E eu Tô aqui tão sozinho Tão desimpedido Também me libertei Eu acertei de um amor bandido Um amor bandido Tão desimpedido E se você quiser E se você quiser Amanhã a gente casa De papel passado O que eu mais quero É ficar do teu lado Oh 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 Por toda a vida Eu quero ficar Eu quero ficar Ficar do teu lado Por toda a vida Eu quero ficar Ficar do teu lado Por toda a vida Desculpe se estou te ligando Por que me preocupei O jantar já está na mesa E você ainda não veio Já é muito tarde O que foi que aconteceu Não demore Não demore Que eu tô louco Pra ganhar Um beijo seu Não demore Amor Que eu estou Te esperando Tô contando Os minutos Pra te ter aqui Te ter aqui Não demore Já é quase meia noite Perdi Perdi o sono E sem você Não vou dormir Desculpe se estou te ligando Por que me preocupei Por que me preocupei O jantar já está na mesa E você ainda não veio Já é muito tarde O que foi que aconteceu Não demore Perdi o sono E sem você Perdi o sono Perdi o sono E sem você Não vou dormir Outra vez é madrugada Eu tô na rua Eu confesso Eu confesso Que bateu Saudade sua Saí pra te procurar Tô aqui no mesmo bar E nos finais de semana A gente ia Sei que já passou Já passou das três Eu já bebi demais Já enchi o saco do garçom Chamei seu nome Desce mais uma por favor Se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desligue Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Sei que já passou das três Eu já bebi demais Já enchi o saco do garçom Chamei seu nome Chamei seu nome Desce mais uma por favor Se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desligue agora Quero te falar Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se bebo desse jeito Se bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Já é muito tarde Tente me entender Se bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Se bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Tente me ver Tente me ver Tente me ver Quando o amor acaba, o que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco, sofremos demais Quando o amor acaba, melhor não insistir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Você passou da conta, você só apronta com meu coração Você fez tudo errado, de caso pensado, e tem outra paixão Você não tem limite, pensa que acredito nessa sua história Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Quando o amor acaba, o que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco, sofremos demais Quando o amor acaba, melhor não insistir Se quer sair de casa pra bater as asas, então pode partir Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Eu sei que vai doer, ouvir de você, toda a verdade agora Sou da conta, você só apronta com meu coração Você fez tudo errado, de caso pensado E tem outra paixão Você não tem limite, pensa que acredito Nessa sua história Eu sei que vai doer, ouvir de você Toda a verdade agora Eu sei que vai doer, ouvir de você Toda a verdade agora Quando o amor acaba O que a gente faz? Melhor pensar um pouco, é loucura, é sufoco Sofremos demais Quando o amor acaba Melhor não insistir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir Abrir meu coração Pra ver no que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor Que se apossou de mim Enquanto você não volta Eu vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida até quando Deus quiser Quando o homem é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo do avesso Pelo amor de uma mulher Não me envergonha se choro Porque estou apaixonado Sem você me apavoro Não sei mais pra onde vou Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Mas isso não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver no que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor Que se apossou de mim Enquanto você não volta Eu vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida até quando Deus quiser Quando o homem é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo do avesso Pelo amor de uma mulher Não me envergonha se choro Porque estou apaixonado Sem você me apavoro Não sei mais pra onde vou Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Mas isso não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver no que vai dar Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Muitos falam que sou brega Que estou fora de moda Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal